Ei pai, a minha infância foi repleto de ensinamento, tu me ensinaste do básico ao necessário, eu me lembro, ah me lembra quando eu passeava do seu lado, menino sapeca, e tu me mostrava toda a natureza, com a maior alegria, apontava pássaro por pássaro, aqueles que tanto me encantavam, então me dizia nome por nome, filho, aquele pulador de cambaiota se chama Tizil, o branco e preto se chama vovozinho, aquela, aquela na beira do corguinho se chama viúvinha, o morador da casa de barro no alto do IP, se chama João, o dia se passando e o senhor sempre ao meu lado me ensinando, no campo corre solta a siriema, nos rios a saracura, na grama faz barulho quero quero puxa saco de fazendeiro, na batida constante abre o buraco pica-pau, na velocidade da luz, nas flores mais bonitas e cheirosas, o bonito beija-flor, ah pai, como o senhor é bom pra mim, quero lhe agradecer por se importar, quando me machuquei, quando sorri e quando chorei, do meu lado o senhor sempre estava, nos seus braços a minha proteção, minha casa era no seu coração, rapaz, obrigado por ser minha muralha, meu escudo e a minha motivação, por isso desejo ao senhor, feliz dia dos pais, em nome do Jander Paulo, locutor do Brasil, proteja e cuida bem do seu pai, porque ele será pra sempre o seu papaizinho, Nós devemos ter o que somos, ter aquilo que bem merecer, mas o tempo cercou minha estrada, e o cansaço levantou, minhas vistas se escureceram, e o final desta vida chegou Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto